Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode controlar pelo Bluetooth do celular o acendimento automático dessa maquete que simula uma automação residencial. Basicamente você vai precisar de um aplicativo que eu já vou te mostrar e também de uma placa controladora de Arduino. Essa maquete contém quatro circuitos. O primeiro deles que a gente fez foi o semáforo. Depois o LDR que controla o acendimento da iluminação externa quando fica escuro. E aí você tem também o acendimento automático da iluminação dos seis cômodos da casa. E por último o acionamento do portão. Eu posso realizar esse funcionamento clicando no celular ou ainda por comando de voz. E agora eu vou te mostrar todas essas coisas funcionando na prática. Primeiro a gente tem que entrar nesse aplicativo Arduino Bluetooth Controller. E aí ele já fez a conexão automaticamente no Bluetooth. Então eu clico em botões e vou fazer o acionamento da oficina ali no fundo. Acendeu, apertei de novo, desligou. Agora da cozinha. Acendeu, apertei de novo, desligou. Se eu apertar o botão da garagem, a garagem acende e o portão abre. Apertei de novo, apertei de novo, a garagem desliga e o portão fecha. Se eu voltar no aplicativo para a tela anterior aqui em Voice Controller, eu posso também fazer um acionamento com tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, liga tudo. De novo, desliga tudo. A configuração do aplicativo é bem simples. Então eu vou entrar aqui num botão, por exemplo, no da garagem. Vou deixar apertado e aqui eu vou digitar qual que é o nome do meu botão, qual é o caractere que ele vai enviar para ligar e o caractere que ele vai enviar para desligar. Se eu voltar uma tela, eu também posso utilizar essa do terminal. Em que, por exemplo, se eu enviar um caractere L maiúsculo, o portão vai fechar. E aí o portão fechou. Se eu voltar uma tela de novo, se eu clicar aqui em Controller, eu também tenho uma possibilidade de utilizar um joystick. E o Timer e o Dimmer podem ficar para um próximo vídeo. O único problema é que às vezes aparece algum tipo de propaganda nas transições de tela. E debaixo desse pote a gente encontra o segredo de todas essas ligações. A gente tem a placa de Arduino e do lado o módulo de Bluetooth. E para montar o sketch do nosso projeto, a gente precisou incluir a biblioteca Servo.h. Também definir as variáveis para o portão, para o LDR, o LED que ele acende, para o semáforo. E também para cada um dos cômodos da minha casa. Eu utilizei também uma variável de tempo e outra variável chamada inicial. Também uma de leitura e um string de voz. Dentro do Void Loop você pode encontrar três funções. A função do LDR, do semáforo e da iluminação. Então a gente tem aqui a função do LDR. Não vou perder muito tempo aqui com isso. A função do semáforo. E aqui a função da iluminação. A variável leitura vai receber a informação que chegou ali na porta serial. Mas se tiverem mais caracteres, a variável voz vai receber o restante da string. Só que a gente vai com isso perder a primeira letra. Se o aplicativo de celular enviar o caractere A maiúsculo, ou uma string sala liga, retirando o primeiro caractere que já foi lido pelo serial reach, então o que acontece é que a sala vai ficar ligada. Caso ela receba o caractere B maiúsculo, ou então uma string sala desliga, então a sala vai ficar desligada e assim por diante. Idem para o banheiro, para o quarto, para a oficina, para a cozinha e para a garagem. Só que nesse último caso, se o Arduino receber K maiúsculo, ou garagem liga, então o servomotor também vai até o ângulo zero. Caso ele receba L maiúsculo ou garagem desliga, então ele vai fazer com que o servomotor vá até o ângulo de 90 graus, portanto a garagem vai fechar. Eu também criei o comando de voz liga tudo para acender tudo, inclusive abrir o portão, e o comando de voz desliga tudo. Caso eu queira desligar tudo, inclusive fechar o portão, e assim a gente fecha então o nosso sketch. Se você também tiver interesse no sketch digitado, eu deixei liberado para você na descrição desse vídeo. Agora eu vou te contar um pouco da história dessa maquete. Na verdade, inicialmente eu tinha tentado implantar esse portão automático utilizando o controle remoto para o infravermelho. Mas o que acontece é que a biblioteca do controle remoto estava dando algum tipo de incompatibilidade com a biblioteca do servomotor. E para conseguir fazer tudo funcionar junto, eu acabei tirando fora o controle remoto para acionar todos os detalhes da maquete e substituir pelo Bluetooth, controlando pelo celular. E no final das contas eu achei que ficou muito melhor, porque o servomotor ficava trepidando demais. Se você tiver interesse em mais detalhes sobre como utilizar o módulo de Bluetooth, dá uma olhadinha nesse vídeo sobre como utilizar ele no carrinho robô. E aqui embaixo você tem uma playlist de programação em Arduino. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!